O objetivo do presidente russo, Vladimir Putin, não é apenas a derrota da Ucrânia, mas também um confronto a longo prazo com o Ocidente, afirma Darius Jounisqis, chefe do Departamento de Segurança do Estado da Lituânia. Segundo ele, a guerra da Rússia contra a Ucrânia continuará a ser o fator mais significativo na definição da agenda de segurança na região. Jounisqis acrescenta que é improvável que a agressão russa, os seus objetivos e estratégias mudem este ano. A situação provavelmente permanecerá a mesma do ano passado. É claro que não vemos pré-requisentos para congelar o conflito ou qualquer desejo da parte de Putin, da sua administração, nesse sentido, afirma o chefe do Departamento de Segurança do Estado da Lituânia. Ele também enfatiza que o objetivo de Putin é a derrota da Ucrânia, o controle dos territórios ocupados, mas não só. Segundo o chefe do Departamento de Segurança do Estado, a Rússia está a preparar-se para um confronto de longo prazo com o Ocidente e tem uma vasta gama de ferramentas à sua disposição. Jounisqis não exclui que o Kremlin utilizará estas ferramentas para reduzir a assistência à Ucrânia, empregará operações informativas e cibernéticas. Chantagem nuclear e incidentes nos territórios dos países da OTAN não estão excluídos. É claro que a migração ilegal perto das fronteiras orientais da NATO continua a ser uma potencial alavanca de pressão que tanto a Rússia como a Bielorrússia podem usar, comenta o chefe da agência de inteligência.